Hoje eu vou testar blocos e itens ilegais do Minecraft E eu só vou parar quando eu for manido pelo próprio Minecraft Se eu olhar pra cima, você tá vendo alguma coisa diferente? Não, você não tá vendo? Como assim você não tá vendo? Tá bem na sua frente, tem um bloco ilegal aqui É, isso porque não dá pra perceber, mas se eu subir, olha isso daqui Cara, isso é uma das coisas mais loucas do universo Esse bloco aqui na minha mão é um bloco de céu E esse bloco não dá nem pra tá percebendo quando você coloca diretamente pro céu Apenas se você olhar de cima Cara, eu quero colocar vários aqui no chão pra ver como é que fica Ué, calma aí, dá pra ver o sol? Tipo assim, o sol tá ali embaixo, só que se eu olhar pra cima o sol tá bem ali E essa ovelha tá acreditando em tanta maluquice que tá acontecendo Mas já que eu tenho aqui comigo um chão inteiramente de céu Podia não começar a fazer uma parede? Exatamente, mano, eu quero fazer uma casa feita com blocos de céu Eu só vou quebrar esses dois blocos aí da frente pra pelo menos entender onde que eu tô Ah, estender um pouco aqui as paredes Aí vem aqui um pouco pro lado Eu tenho que confessar que é bem difícil tá colocando esse bloco Eu não sei se eu tô colocando o bloco ou não, porque ele some Mas agora sim, finalmente eu tenho a minha casa feita de céu Eu quero ter uma experiência ainda melhor, ó Você tá fechando esses lados Aqui é uma janela, assim, minha própria janela é o céu Mano, se liga só nesse efeito que é muito ilegal Se eu entrar aqui... É, né, dá pra perceber que... Sei lá, parece que eu morri foi pro céu Só dá pra ver a portinha aqui, ó Que maluquice! Eu quero fazer um teste Se eu colocar de noite Será que esse bloco também vai tá mudando? Eu coloquei... Ah, não é possível Que, cara, ainda fica muito mais doido Nossa, fica com efeito meio galáctico Eu não sei, fica muito lindo Tá, se eu colocar chovendo Eu sei que dá uma mudada Será que vai chover aqui dentro também? Tá, aparentemente tá chovendo dentro da casa Como eu falei pra vocês São blocos ilegais E relaxa que ainda tem mais coisa ilegal Porque além do bloco de céu Eu tenho aqui comigo um bloco de void Sim, galera Isso daqui é literalmente o void do Minecraft Mano, olha só isso daqui Tipo, não é que nem aquele bloco do fim Inclusive, já vou até colocar aqui do lado Com esse simples comando Igual, você pode perceber que Teoricamente eles são o mesmo Só que a diferença é que esse daqui Eu posso, é... Bom, simplesmente ficar em cima, né? Mas combinando esses dois aqui Já deu um efeito muito, muito da hora Olha isso E por que não já aproveitar esses blocos E fazer uma casa, né? Eu tenho que confessar que esse bloco aqui Se eu ficar andando muito perto dele Tá me dando uma tontura Minha cabeça tá doendo de ver isso Ah, mas eu não posso tá parando Eu tenho que continuar Eu tenho que terminar essa casa Beleza, agora só falta esse chão E aos poucos eu vou sumir No universo de vazio Olha isso daqui Parece que eu tô no nada Comente aqui embaixo Qual casa com bloco ilegal ficou melhor A casa com blocos de céu Ou a casa void Essa é uma espada normal de diamante E já essa é uma espada totalmente ilegal Mano, olha o tamanho dessa espada Vé, que gigante Ela se chama basicamente Espada estranha de diamante E se eu bato em algum mob Dá pra perceber que coisas estranhas acontecem Bom, pelo que eu tô percebendo Essa espada faz chover E também consegue tá, enfim Flutuando os mobs Já tem uma vila bem aqui na minha frente Já quero tá testando com alguns mobs E é claro que eu quero testar Com esse grandão aí Ih, rapaz Ele tá flutuando Bom, pra quem não sabe O Arungual nem sofre dano de queda, né Mas pelo menos é engraçado Ver um Arungual flutuando por aí Mas não é só a espada que a gente tem Até porque tem essa picareta toda torta Não, cara Isso daqui é muito torto mesmo Tá até atravessando os blocos De tão esquisito que é E pra fazer o teste Vamos pras profundezas do Minecraft Então vamos lá É 3, 2, 1 e Haha, olha isso Caraca, mano O negócio quebrou muito Tá, quem diria que uma picareta Tão esquisita Seria tão boa Além dela ser um pouco mais rápido Do que a picareta normal de diamante O fato dela quebrar bastante bloco É muito, mas muito bom Mas eu quero fazer um teste Será que ela consegue Tá quebrando até mesmo a Bedrock? Porque assim, ó É uma picareta legal, né Vai que ela quebra Então chegamos aqui na Bedrock Uou, uou, uou Ela quebra Se liga só Tem Bedrock bem aqui no canto E se eu quebrar esse bloco Eu consigo chegar até o Void E diferente dos outros Sim, esse daqui é o Void real É, enfim Que tal então ter uma Mega inchada esquisita? Bom, não tem como eu testar Nesse bioma tudo de gelo, né Mas com um passe de mágica Paramos direto no local Onde já tem uma terra Pra gente tá Arando Mano, ué Ah, eu não entendi muito bem Porque aquele cano não funciona Mas agora se eu agachar Eu consigo tá Arando a terra Uou, uou Calma aí, não é só a terra não Eu consigo arar qualquer coisa, véi Puxa, mas que bloco bizarro Isso é esse? Ah, calma aí Então se eu pegar esses blocos de areia Eu consigo tá Transformando em terra arada E uma coisa que eu tô percebendo É que elas não tão sumindo Ou seja Será que isso daqui é uma terra arada Que não precisa de Nenhum tipo de água por perto Ah, será que funciona até mesmo É, tá Funciona Tem um bug até louco Se liga só Ó, aparentemente com qualquer coisa Qualquer bloco, qualquer item Chegar nessa fornalha Aí vai se transformar em terra arada A mesma coisa vai acontecer Aqui com essa lava Ou querendo ou não Com essa porta E por que não esse baú? Eu não sei vocês Mas eu amo explosões de TNT Dentro do Minecraft É muito da hora Mas por que não testar Uma TNT que é totalmente legal? Assim, reparando pelo fato Que ela parece ser uma rampa E ela funciona como uma rampa Então isso é o mais legal de todos É, deixa eu fazer um teste Será que eu consigo subir ela Até o infinito e além? Tipo, realmente fazer uma rampa da hora Tá Aparentemente Essa TNT Se clicar nela Ela faz chover também Blocos ilegais E ao mesmo tempo muito esquisitos Mano Olha só isso daqui É o tamanho dessa rampa Que eu fiz Apenas utilizando esse bloco Ilegal de TNT Ah, eu quero ver como que acende isso Ih, acendi, acendi Vou acender vários Pra ver qual é que Uuuu O que? Como assim? Toda vez que a gente acende essa TNT Em vez dela estar explodindo Simplesmente sai um raio do céu Muito louco Ah não, calma aí Tem uma explosão também Será que se eu colocar Aqui dentro dessa casa Eu vou conseguir ver essa Explosar um pouco melhor O louco Ah, explodiu legal Pequenininho Eu acho melhor você sair daí, viu Tchoo Hurt Vai estar explodindo Uma bomba Que sai raio Mas agora eu vou fazer o seguinte Em um formato de pirâmide Eu vou criar uma TNT Esse obviamente Não vai ficar certinho Até porque não tem Todos os blocos necessários Mas tô nem aí, véi Coloca desse jeito aqui Ó, bem aqui no meio Olha a escultura que ficou, véi Ficou muito Tá, não ficou ruim não Vai que tá esquisito, tá Mas beleza Bora tá acendendo Tudo isso daqui Principalmente as TNTs Normais do Minecraft E bora vir Da morte essa explosão Dentro desse baú do fim Eu tenho muito bloco ilegal E hoje eu vou começar Com essa pedra aqui Que eu não faço a mínima ideia Do que que é Ah, pelo que eu tô percebendo É uma pedra comum Ah, se eu clico nela Não acontece nada Ah, se eu quebro também não Uou, uou, uou Já tô reparando Gente, vocês tão vendo isso daqui Que tá sobrando um espacinho Nesse bloco Para vocês entenderem Olha só Essa daqui é a pedra normal Do Minecraft E se eu colocar aqui Do lado da pedra É, enfim Cara, que agonia Elas não se juntam Pedra normal do Minecraft Pedra ilegal Pedra normal, pedra ilegal Cara, ficou tão ilegal Que ficou um espaço aqui Que não era pra ter E se eu colocar uma Em cima da outra Elas nunca vão ficar sincronizadas E com isso a gente consegue Fazer várias e várias coisas Que normalmente são impossíveis Ou por exemplo Isso daqui Ah, não me pergunte o que que é É só uma escultura Isso daqui é arte Ah, se eu colocar uma pedra Em cima da outra Tá, tá Ela fica bem no cantinho Olha só E se eu ficar fazendo isso Dá pra gente formar uma estátua Uma estátua do Minecraft Em formato de escada E o efeito fica muito estranho Quando a gente coloca Perto da água Cara, olha só isso daqui Literalmente o bloco Tá invadindo O espaço do outro Como se fosse um bloco Fantasma Dá um bug Muito surreal Tanto aqui na parte da água Que ela some E fica com esse espacinho Que, bom Se eu entrar aqui Ainda é água Teoricamente é água, né E já aqui Fica metade alguma coisa Metade outra Bom, agora se eu colocar No meio da água Se quer que aconteça Algum efeito também Deixa eu ver É... Fica... Fica só esquisito O resto do item do baú São madeiras Eu não preciso nem dizer O que que tem aqui, né Quando a gente quebra Uma madeira do Minecraft Dá pra gente ver O interior dela Mas que, bom Basicamente Essas madeiras ilegais São todos É... A parte de dentro Enquanto a normal Você depende Da onde você coloca Essa daqui Já é em todo lugar Não tá nem aí pra nada E já os próximos Realmente vai te jogar Existem dois tipos De areia do Minecraft Que é a areia normal E a areia vermelha Sim, eu sei que ela é laranja Mas se a gente ver No nome aqui Tá escrito areia vermelha Coisas do Minecraft, né Mas se eu subir Uma torre Utilizando essas areias E tentar fazer uma ponte É claro que eu não vou conseguir Até porque são blocos Que tem física Dentro do Minecraft A mesma coisa Acontece com a areia vermelha Né, padrãozinho Já agora Se eu colocar Essa areia ilegal Olha só o que acontece O bloco tá subindo Ô, ô, ô Calma aí Volta aí, velho Ah, pelo visto Aquele bloco não vai voltar Como assim? Em vez dessa areia Tá caindo Ela tá subindo Então a gravidade dela Tá totalmente ilegal Ou seja Tá bem invertido Bom, mas eu já tenho uma ideia Se eu fizer uma plataforma Aqui de pedra E colocar as areias Aqui embaixo Elas vão ficar grudadas Aqui em cima E assim como Se a gente quebrar Um bloco aqui embaixo Ela vai caindo A mesma coisa acontece aqui Só que de baixo pra cima Olha só isso daqui, velho Realmente legal, né Mas agora Eu tô na segunda fase Do ilegal Onde dentro desse baú A gente tem duas coisas Que é o cacto E também a cana de açúcar E bom, se o cacto normal Você consegue estar colocando Na areia O cacto ilegal Não Você não consegue Estar colocando na terra Tenho certeza que você Pensou isso daí, né Mas e sim A gente consegue Colocar esse cacto De ponta cabeça Cara, dá pra gente Criar um bioma Enfim De cabeça pra baixo E não é só isso Porque obviamente Eu consigo estar colocando Canas de açúcar E deixar a coisa Ainda mais bizarra Do que tudo Olha, a gente tá vendo aqui Cactos invertidos E ao mesmo tempo Canas de açúcar Eu tive uma ideia Eu vou colocar areias Aqui embaixo É, calma aí Não essas areias Agora sim A areia é normal E agora eu coloco aqui Nada mais, nada menos Do que os meus cactos A cana de açúcar Obviamente não dá pra estar Colocando aqui, né A não ser que eu coloque Água aqui do lado Aí sim Dá Tá, mas dá pra fazer Essa bizarrice aqui Que isso, mano Por quê? Cara, uma cana de açúcar Interligou com o cacto Tá, esse daqui tá ilegal demais Pegando as obsidias E vazando esse formato aqui Que muito provavelmente Você já deve ter visto Milhões de vezes Dentro do Minecraft Sai um simples portal do Nether Porém eu tô aqui Com um novo mod Que é ilegal Onde eu consigo estar vazando Por exemplo Um portal desse jeito aqui Mano, olha isso É muito esquisito E dá pra fazer De diferentes tipos Como por exemplo Dá pra fazer até mesmo Um menorzinho Ou então se você quiser Fazer um gigantão Como se fosse Uma televisão gigante Cara, é muito esquisito Esse formato aqui, velho Acho que o portal Mais ilegal de todos É esse daqui Que é fininho Mas eu tô com uma curiosidade Se eu entrar nesse portal Ah, eu pensava Que ia ficar fininho Aqui também Mas aparentemente não Mas só de ter esses portais Já é totalmente legal Eu acabei de mostrar Aquela TNT Que é uma rampa Só que ela realmente Tem um grande problema Até porque só dá pra fazer Isso com a TNT Mas agora o negócio Vai ser diferente Esse mod permite Que eu coloque Formas geométricas Jamais vistas Dentro do Minecraft E bom O melhor de tudo É que pode ser De qualquer bloco Bom, dá pra perceber Que isso daqui é Sei lá Uma pirâmide meio amassada E aqui tem uma rampa Meio de lado Aqui tem a rampa normal Aí tem um telhadinho Aqui pro lado O que quiser, mano Eu posso colocar Até mesmo Uma escada deitada E o melhor de tudo É que tem muitas opções Como por exemplo Eu posso transformar Uma porta Em blocos de diamante Cara, se eu colocar Diamantes aqui do lado Não dá nem pra perceber Que tem uma porta aqui Mas querendo ou não Tem sim Bom, eu posso estar usando Também cercas Aqui, claro Eu não quero cerca comum Eu quero que cerca de diamante Rapaz Bom, tem esse daqui Que dá pra você Tá mesclando Dois blocos de uma vez Cara, esse daqui É muito, mas muito louco Inclusive, deixa eu fazer Uma combinação legal Vai ser juntando Ametista junto Pro diamante, mano Olha isso daqui Parece uma pedra rara Tem impressora e plate Também tem até mesmo Placa, ó Posso escrever qualquer coisa Aqui dentro da placa E agora uma placa de TNT Deixa eu escrever Alguma coisa melhor aqui E ela vai ser feita De diamante É isso mesmo É pra você se inscrever Aqui nesse canal Mas também se liga só Dá pra eu modificar Também um trilho Agora tem um trilho De ametista E olha só A infinidade de coisas Que tem aqui nesse mod E cara, tem mais itens Aqui esquisitos Se liga só Eu consigo fazer Uma tocha de ouro Isso daqui ficou muito bonito Ou que tal Então um vaso Feito de melancia Ficou muito fofinho E tem uma moldura também Se liga só Uma moldura vai ser De melancia também Então nem aí Esse mod aqui Tem que ser proibido Pelo Minecraft Não é possível Quer uma coisa mais legal Do que esse menu? E ali no canto Tá escrito Hacker menu Ou seja Isso daqui é tão ilegal E proibido Que eu tenho que até mesmo Falar um pouco mais baixo Ah, eu já quero ver Se esse negócio aqui Funciona no survival Não é possível Funciona Ah, eu tô vendo Que eu consigo Tá colocando aqui No criativo No survival E até mesmo No modo espectador Tá, isso daqui é muito Muito bom E eu vou deixar no survival Por enquanto Tem aqui o level 5 O que isso daqui faz? Uou, uou, uou Se liga só Ah, meu Deve estar aumentando Ali embaixo Que bizarro Agora eu tô com 100 níveis de XP Calma aí Qual que é o máximo de XP? Bom, é esse número aí Bom, se eu clicar aqui nessa aba Eu consigo aqui alguns efeitos Como por exemplo O efeito de tabineira No qualquer coisa Dentro do Minecraft Instantaneamente É só você pegar Qualquer tipo de ferramenta Que bom Dá pra quebrar qualquer coisa Aí você quebra folha Quebra madeira Quebra chão Quebra água Não, mentira Água não dá pra quebrar não Eu quero voltar nesse menu Quero ver mais coisas Existe aqui o insta kill Que é basicamente Morte instantânea Bom, uma lula é muito fraca Mas agora se eu achar Aqui um arum golem E bater nele Simplesmente não sobrevive Bom, que tal então A gente sumar aqui o Wither O Wither é bastante forte Mas se eu der um tapinha nele Ele também morre Cara, literalmente Qualquer coisa vai morrer Aqui no Minecraft Olha isso É um dos melhores hacks de todos Tem uma opção aqui ó Debug stick Que ele me dá É esse graveto aqui Encantado Bom, basicamente Esse graveto Ele consegue tá mudando A propriedade do bloco Ou seja Deixando ele de uma maneira diferente Bom, por exemplo A gente tem a cerca E a outra cerca E a gente vai meio que Bugando a cerca Junto com o Minecraft Bom, por exemplo Eu posso deixar os blocos De ponta cabeça Eu consigo deixar essa madeira Aqui de um lado do outro Consigo deixar essa plantação Aqui grande Ou quem sabe Bem pequenininha Bom, pelo que eu sei A gente consegue fazer Bastante maluquices com isso Eu tô curioso Com essas duas opções Que é a arma deus E ferramenta dos deuses Deixa eu tá clicando aqui Eita, veio o shulker Tá dentro dessa shulker Deixa eu ver Ih, rapaz Olha isso Cada armadura de netherite É encantada com 255 Nem existe esse nível De encantamento no Minecraft E quem sabe então Todo tipo de ferramenta Super encantada Mano, olha o jeito Que a gente minera Com esse negócio É extremamente rápido Se quiser eu posso chegar Até nas camadas Mais profundas do Minecraft Muito rápido E aí meio que é Sem preocupação nenhuma, né? Só sair quebrando Quebrando até mesmo A bedrock Bom, existe uma opção Aonde se eu pegar aqui Por exemplo Diamantes E colocar bem aqui no meio E clicar nesse botão Dá pra perceber Que eu tô multiplicando Mano, é assim Eu tô multiplicando E multiplicando um valor É, que até sumiu Bom, por exemplo Se eu pegar aqui Esse bloco de grama E colocar ele Bem aqui dentro Aí a gente vai ter duas De duas a gente vai ter quatro E assim vai A tabuada básica Do Minecraft Até a gente ter um pé E depois todo mundo sabe Que esse daqui é o máximo Do Minecraft, né? Não dá pra armazenar mais Porém aqui dá Então eu tenho aqui Um monte de terra E dá pra colocar um monte Mas um monte mesmo Olha o tanto desse número aqui, véi É muito bizarro Existe também o modo semi-god Então ele tá desativado A gente vai colocar no modo on Pelo que eu percebi Eu ganhei tudo isso daqui E aparentemente São tudo proteções E o que eu vou estar fazendo É chegando na camada Mais alta do Minecraft Até o limite Que é mais ou menos aqui E simplesmente vamos jogar Eu quero ver Se eu vou conseguir Tá sobrevivendo ou não É 3, 2, 1 E... Mano, eu não perdi Nenhum coração Tá, eu vou fazer o seguinte E se eu me teletransportar Pra altura mil Tá, tô aqui na altura mil E tô caindo A teoria é que Quanto mais alto a gente tá Mais dano eu vou tomar Cara, eu tava numa altura Tão alta que eu não consigo Nem ver o chão Opa, tá aparecendo o chão Tá aparecendo o chão Deixa eu ver E... É, não perdi nada Ou seja Eu vou me tornar imortal No Minecraft E não importa se tem Uma par de Wither aqui ó Me atirando Enfim Eu vou ser imortal Melhor do que tudo Que eu mostrei aqui É só você se inscrevendo Aqui no canal E assistindo esse vídeo Que tá aparecendo agora Pra você Aí, por favor Não conte para o Minecraft E aí, por favor E aí, por favor E aí, por favor